Preconceitos tem de todo tipo, e o pior é o preconceito que distorce a nossa visão da vida sutilmente, no dia a dia, nossa visão de mundo, na nossa visão de nós mesmos. Porque o preconceito, por exemplo, do racismo, se fala, as pessoas reconhecem. É público, mas tem muitos outros preconceitos que não são públicos. São lentes, lentes de visão, que distorcem aquilo que eu tô vendo e me impedem de enxergar a realidade por aquilo que ela é. Portanto, eu permaneço nesse meu mundinho. Por que acontece isso, né? A gente não tem como viver sem preconceitos, na verdade. Porque tudo que foi do passado, que foi aprendido, que a gente pega bonitinho e leva pra frente na vida sem nunca nos questionar, é um preconceito. Tudo. Absolutamente tudo. O problema é o preconceito quando ele fica enraizado. Porque aquilo que meu papai e mamãe me ensinaram, eu posso e deveria questionar uma hora, né? Essa é a função da adolescência. A gente tem que questionar. Ou a gente vai repetir geração após geração. O mundo estaria, como diz um cantor italiano, se eu não tivesse, se eu não tivesse, quisesse evoluir, eu estaria no tempo da meba. Eu estaria uma meba ainda, né? Então, assim, o preconceito, o problema é o preconceito que é suportado socialmente. Porque o preconceito dos meus pais, né? E depois posso me confrontar com os amigos, com a escola, com os estudos, eu aprendo outras coisas e consigo questionar. Mas o preconceito suportado pela sociedade, como que eu o questiono? E, sobretudo, né? Por que que eu o mantenho quando o preconceito, ele começa a cheirar mal? Por que que as pessoas mantêm uma visão distorcida dos fatos e não aceitam abrir uma pequena brecha para olhar por um outro viés? Por que que as pessoas mantêm uma pequena brecha para olhar por um outro viés?